Ei, escute, eu tenho uma palavra pra você, você mesmo, você que veio aqui ouvir este áudio, Deus tem uma resposta, o porquê de tanto sofrimento, o porquê que você está tão angustiado, tão angustiada, Deus me trouxe aqui pra dizer pra você que essa angústia sai agora, que através da palavra que será ministrada, você vai sentir a alegria do Senhor, que será a tua força e esta angústia desaparecerá, toda dúvida desaparecerá, todo medo sairá, eu vou orar por você, eu gostaria que você ouvisse esta palavra que eu vou ministrar que vai ser muito rápido, ao mesmo tempo que vai ser rápido, vai ser transformadora e vai ser um bálsamo para o seu coração e acrescentarei com a oração que trará a libertação desta angústia, porque Deus me trouxe aqui pra te dar uma resposta pra você. A palavra que eu quero ministrar pra você se encontra em Jeremias no capítulo 29 e no verso de número 11. Antes que eu faça a leitura deste texto bíblico, eu gostaria que você deixasse o seu like, eu gostaria que você deixasse o seu joinha, aproveitasse também e acionasse o sininho pra receber as notificações das nossas orações e receber as notificações da palavra de Deus e também deixar o seu comentário que é muito produtivo abaixo dos nossos áudios. Jeremias 29 e o verso de número 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Deixa eu te falar uma coisa, você está tão angustiado, está tão angustiada que pensa que Deus não é com você, que acha que Deus não está te vendo, que Deus não está te ouvindo, que Ele não está na tua vida. Parece que nada vai dar certo, parece que Deus virou as costas para você e só chegaram notícias ruins, só desastre, só pessimismo, só decepções, uma angústia tão grande que não quer sair, uma angústia do amanhecer ao deitar e parece que dorme com você essa angústia e acorda com você essa angústia é um sentimento que te coloca para baixo. Mas Deus me trouxe aqui com a resposta, Deus me trouxe aqui com o que você precisa. E o que você precisa agora é entender que o pensamento de Deus é a teu favor. Deus não esqueceu você, Deus não abandonou você. Ei, angústia, sai agora do coração da minha irmã, sai do coração do meu irmão agora em nome de Jesus, porque Deus está dizendo para ela e para ele que não quer o mal, mas que ele só quer coisas boas. O que ela deseja, o que ela sonha, o que ele sonha, o que ele espera vai acontecer, porque Deus está dizendo sim. E o decreto agora, eu abro a minha boca a favor para profetizar, saia angústia em nome de Jesus deste coração, porque o Senhor está liberando a palavra de vitória. O Senhor está liberando palavras de bênção. O Senhor está dizendo que o que deseja este coração é o que Deus deseja para ele, é o que Deus deseja para ela. Que Deus não tem pensamentos maus, mas pensamentos bons para o que ele deseja para o fim que ele espera. Este fim é o começo das bênçãos. Este fim é a realização das bênçãos. Este fim não é morte, este fim é vida. Este fim não é tristeza, este fim é felicidade. Este fim, aleluia, não é queda, mas é levante, é estar de pé, sorrindo, com a cabeça erguida. Deus está dizendo para você, neste exato momento, que a tua hora é chegada, que o momento é este. Receba alegria, receba força, receba virtude, unção e poder e diga saia angústia da minha vida, saia tristeza da minha vida, saia agora lágrimas, saia agora depressões, saia frustrações, saia da minha vida, decresce com tua boca, você que está me escutando, diga sai da minha vida, porque Deus está dizendo que é comigo. Diga sai tristeza, sai tristeza do meu coração, Deus está dizendo agora comigo, ah, Jesus está te respondendo. Deus está falando com você, ei, é com você mesmo, escute, é você mesmo, Deus está dizendo que ele tem poder para realizar aquilo que está no teu coração. Jeremias, capítulo 29, verso de número 11. Que esta palavra seja uma realização na tua vida, na tua família, seja uma realização nos teus sentimentos, seja uma realização agora nos teus sonhos, seja uma realização agora nos teus projetos, seja uma realização agora na tua saúde, seja uma realização agora em tudo o quanto você almeja, o quanto você deseja. Eu quero orar pela tua vida, e esta oração é de autoridade, para que a angústia desapareça, no nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no teu coração, é, o lugar onde a angústia quer habitar é no coração, então a tua mão vai para o coração agora. Eu estou com a minha mão aqui no meu coração, coloque a mão no teu coração, ei angústia, em nome de Jesus. Sobre a palavra profética de Jeremias 29, verso de número 11. Que Deus tem pensamentos bons, e que Ele está dizendo sim, para o desejo deste coração. Nós expulsamos você agora a angústia, nós tiramos você sobre a autoridade do nome de Jesus Cristo. Saia, saia tristeza, saia angústia, saia sofrimento. Em nome de Jesus, dê lugar a alegria, dê lugar agora a paz, dê lugar a esperança, dê lugar a autoestima, dê lugar a presença de Deus. Recebe agora a ajuda de Deus, recebe agora a presença de Deus no teu coração. Olha Jesus neste coração agora. Você está sentindo, olha, olha, está queimando o coração, está ardendo o coração. Lágrimas estão rolando, está descendo lágrima. É Deus, é Deus, Ele está tocando, Ele está tirando a angústia. A angústia está saindo, resposta chegou, resposta chegou, resposta chegou, solução chegou. Deus está abrindo a porta para você sair desse cárcere. Deus está abrindo a prisão agora, aleluia. Deus está abrindo agora para você, para que você seja livre, livre, livre. E toda a angústia agora está saindo, porque a presença de Deus está aí com você. A presença de Deus está com você. Você pode dizer, eu estou com Deus. Deus mandou eu dizer para você, diga, eu estou em Deus. Diga, eu estou em Deus. Eu estou em Deus. Eu estou em Deus. Deus, recebe agora a libertação, a alegria e dê lugar ao sorriso, dê lugar ao sorriso esperado. Levante a cabeça. A angústia já saiu, ela está saindo. A angústia foi embora, ela está indo. A angústia está pegando as trouxas dela. A angústia está pegando a sujeira dela. A angústia está pegando o sofrimento dela. Ela está saindo do seu coração. Agora, você está sentindo agora. Saiu a angústia. Saiu o peso. Deus trouxe a sua presença para a sua vida. E a angústia saiu. Decrete a tua vitória, dizendo amém. Decrete a tua vitória, dizendo amém. Que Deus abençoe você. Deixe aqui o seu like. Deixe aqui a sua inscrição. Acione o sininho. Para que você possa receber as orações. Eu gostaria muito que você fizesse um comentário. Exaltando o nome do Senhor. Eu gostaria muito que você se identificasse com esta oração. Com a palavra que foi dita. E fizesse um comentário bom. Sobre o que você ouviu aqui. Eu quero deixar para você também o meu Instagram. O meu Instagram é Fabrício de Oliveira Oficial. Você que quer me acompanhar nas redes sociais. Essa é a oportunidade. Fabrício de Oliveira Oficial. É o nosso Instagram. Que Deus vos abençoe. Amém.